Boa tarde pessoal, estou meio com alergia e com uma espinha no nariz, né, só pra completar tudo. Está com, lá, a parede ao lado é um bar, estão fazendo uma festa, mas eu acho que eu deveria fazer um vídeo sobre esse assunto. Sobre o posicionamento do Sr. Iago Martins. E quando eu falo sobre o Iago, eu não estou, por exemplo, falando mal dos evangélicos, né, nossos irmãos protestantes. Eu estou apenas criticando a postura do Iago Martins. Ele escreveu um Twitter assim, abre aspas, Quando damos comidas em troca de nada, pensamos estar realizando um ato de amor e bondade. Cremos em praticar algo cristão, manifestando desprendimento financeiro, mas deixamos de dar o maior bem que o mendicante precisa. A sensação de conquista do próprio bem. Aí um cara escreveu assim, ó, Quando dou comida em troca de nada, faço, na verdade, bem a mim mesmo. Isso é amando o próximo como a mim mesmo. Aí o Iago respondeu, fazendo um mal a quem recebe, mas, pera lá, mal como? Se naquele momento, aquela pessoa, ela precisa de, ela precisa desesperadamente de algo. Precisa de um alimento, um cobertor, uma roupa, um copo de água. Então, por exemplo, a gente tem que entender algumas questões que ocorrem na vida real. Ele escreveu um livro e no próprio livro ele já tem esse posicionamento já na própria capa do livro. Porque muitas pessoas poderiam dizer bem assim que a gente, muitas pessoas não leram o livro e já estão falando mal. E, de certa forma, isso não é o correto, né? Então, mas assim, na própria capa do livro já tem esses dizeres, entre aspas, né? E tem o posicionamento público do Iago nesse sentido. Então você já é subitente que no livro ele vai defender esse tipo de coisa. E, assim, a gente tem que entender um contexto que pessoas em estado de pobreza extrema, em casos de serem moradores de ruas, muitas pessoas não estão lá porque acham legal. Existiu todo um contexto que levou pessoas a isso. Então, ali não é uma safadeza. Muitas pessoas que estão em estado de desabrigadas, moram debaixo da ponte, do viaduto e de outros locais, numa calçada fria, assim, expostas a tudo. Inclusive, há pessoas maliciosas, elas estão ali por safadeza. A gente tem, às vezes, cada pessoa ali tem uma história que levou ela àquela situação. Inclusive, há locais hoje no Rio de Janeiro que há pessoas que já tiveram formação superior que foram parar na rua, devido à hecatombe econômica que o Brasil sofreu. Então, às vezes, não é safadeza, não é malandragem. Ah, mas há pessoas que preferem pedir do que trabalhar. Tem, tem sim, tem. Claro que tem alguns caras que são safados, que, por exemplo, eles pedem... Principalmente, aqui, a gente usa o termo noiado, né? A pessoa que é usuário de drogas, a gente chama de noiado. Aí, pede o dinheiro. Eu vivi muitos anos num bairro que teve problemas com usuários de drogas. Eu tinha uma boca de fumo na esquina de casa. As pessoas tiravam sarro da minha cara por causa disso. Ah, você mora numa boca de fumo, praticamente. Porque elas iam lá e acham, ó, nossa, aquela aglomeração de pessoas lá. E, ó, você mora no bairro dos drogados, não sei o quê. Aí você, aí você, tipo assim, você fica com o errado, né? Mas, tipo assim, muitas pessoas estavam lá, realmente, porque a droga levou a elas a essa situação. Então, foi a fraqueza do vício. Mas, no entanto, aquelas pessoas também têm que entender que aquelas pessoas não podem ser varridas pra debaixo do tapete, né? A gente tem que fazer algo pra ajudá-las. Então, quando teve até, por exemplo, polêmicas como internação compulsória, as pessoas já, não, tem que defender liberdade, porque daí vai ter jurisprudência pra internar qualquer pessoa, que isso é errado. Mas a pessoa está ali, numa situação que ela está morrendo aos poucos, está defiando e tem que prezar pela liberdade individual dela de usar drogas, né? E, ricando, vagabundos são os traficantes, os verdadeiros malditos, né? Os traficantes, quem alimenta esse vício desgraçado, né? O Iago Martins tem que entender essa coisa. Dizem que ele se fantasiou de mendigo pra entender algo. Eu não sei se ele fez isso, não vou afirmar nada. Isso é correto? Mas, de fato, a gente tem que entender que, às vezes, é assim. Há pessoas que foram levadas por depressão. Ó, o vídeo vai ser, só de eu ter falado essa palavra, o vídeo vai ser desmonetizado. É, alcoolismo, drogas, que, às vezes, a depressão leva ao alcoolismo e às drogas. Pessoas que, às vezes, sofreram um golpe. Tipo, foram roubadas de uma maneira muito foda, né? Uma, tipo, a vez. Pessoas que têm vício do jogo. É, várias e várias fraquezas. Mas aí que tá, quando a gente alimenta ela... Ah, mas ela tem que dar algo em troca. Mas, pera lá. O amor da caridade é o amor caritas, né? Aquele que não... Você dá sem receber algo em troca. Você vai ficar fiscalizando, por exemplo, Ah, eu dou uma moeda. Uma moeda a alguém. Seja quem for. Um mendigo. Uma pessoa que está em uma situação de pobreza. Quando você dá, você dá porque você sente que você quer dar. Eu, teu... Não, eu quero dar. Eu acho importante. Eu me sinto bem, mas eu não quero algo em troca. Por exemplo, um reconhecimento público. Porque tem pessoas que fazem caridade, mas espalham o meio mundo. Tiram fotos aqui fazendo caridade. Não é bem assim. Claro que as boas ações, elas têm que ser mostradas de fato. Mas tem que ser algo... O quê? Sincero. Correto? Então, assim, é complicado. Você tem... Você se sente bem. Assim, se aquela pessoa vai fazer aquilo com o que você está dando ela... Assim, como que você vai saber? Porque tem pessoas, por exemplo, você dá uma marmita. A pessoa vai tentar trocar por pedra. O noiado é assim. Ou você dá um pacote de bolacha. Uma garrafinha de água. Porque, às vezes, você está no estabelecimento e eles pedem. Oh, me compra uma água aí. Me compra alguma coisa para mim. Eu estou com fome. E, às vezes, ela pode pegar o objeto lacrado e trocar por droga. E isso acontece. Mas, será que, às vezes, é isso? Como que você vai saber? Você vai fiscalizar para ver se a pessoa vai trocar por aquilo? Você não sabe. Correto? Então, é uma coisa assim, meio, meio, meio complicada. Então, é apenas assim. Você tem que saber que você está... Quando você ajuda alguém, realmente, você está fazendo uma obra. Você está ajudando o seu irmão. Por exemplo, quando você fala alguma coisa que aquela pessoa precisa ouvir. Aquela pessoa está indo no erro. Tipo assim, fazendo cagada. Cara, como o chefe Alexandre ia passar vergonha com aquela CPI do YouTube que não ia dar em nada. Só ia prejudicar a imagem de todo mundo. E ele ia passar vergonha mesmo. Estava passando vergonha. Passou muita. O Ozzy fez aquela caridade. Falar, oh, você está errado. E aí, o que o chefe Alexandre deu em troca? Veio ele, oh, isso aqui. Ainda veio os lacais, né? Os idiotas. Quando a gente fala contra a terra plana, A gente fala não é para destruir o professor Afonso. Destruir os terra planistas. Só para falar, oh, o que você defende é errado. O que você defende da margem. Outras porcarias. Outras teorias de conspirações. E estamos evidenciando isso. Porque, às vezes, falar a verdade, para muitos é maldade. Ah, você está sacaneando. Você está sendo filha da puta. Você está sendo escroto com a pessoa. Você está humilhando. Não. Às vezes, aquilo que a pessoa interpreta como que está escroteando ela, Está tentando libertar ela de uma mentira. De um engodo. De uma falácia. De um engano total. Vai levar ela a algo pior. Então, ela tem que ser alertada desde já. Quando um pai ou uma mãe dá o sermão ao seu filho. O filho acha que está sacaneando. O pai e a mãe está sacaneando ele. É isso. É um ato de amor, às vezes. É um ato de caridade. E, por exemplo, a gente é bom. Por exemplo, o caso do Fabiano. O Fabiano que o Ozzy divulgou a vaquinha dele da cadeira de rodas. Que sofre de osteogênese. As pessoas estão ajudando porque elas querem ajudar o Fabiano de boa vontade. De coração. Não é uma autopromoção. A falar. Ah, mas o Fabiano podia estudar. Para fazer faculdade. E comprar a cadeira com o dinheiro dele. Nossa, que pensamento mais idiota. Mais imbecil. A gente tem que entender a história. Por exemplo, o que levou o Fabiano a precisar dessa cadeira. Que foi a doença crônica que ele teve. Mas ficar jogando na cara. Ah, mas o Fabiano podia ter trabalhado. Podia ser o que. Mas. E o contexto da vida dele. Para que a gente vai julgar? A gente tem que ajudar. E o contexto, por exemplo. Tem muitas pessoas que querem ajudar. Achando que a caridade não é caridade coisíssima nenhuma. Aquela coisa assim. Ah. Eu dou, mas quero algo em troca. Isso não é caridade. Por exemplo. Ah. Eu te faço um favor. Eu te ajudo em alguma coisa. Mas eu quero algo em troca depois. E fico jogando na cara que você é ingrato. Então você não fez uma caridade. É uma troca de favores. Troca de favores não tem nada a ver com isso. Por exemplo. Você ajuda aquela moça. Em algum sentido. Mas é porque você tem que seguir as intenções com ela. E ela teria que retribuir ficando com você. Dando para você. Isso não é caridade. Ou por exemplo. Você é solista com uma pessoa que tem muito poder adquisitivo. Uma pessoa que talvez o futuro te ajude em alguma questão. E você vai lá e ajuda ela. Mas se ela fosse uma pessoa humilde. Você nem olharia na cara dela. Isso não é caridade. Esse é o X da questão. Então eu acho que o Iago Martins desconhece. A realidade. Que leva as pessoas em situações extremas. E que ele está sendo injusto. E ele está indo contra algo que é uma coisa do cristão. Do católico ou protestante. A caridade. Por exemplo. Quem muito divulgou o Iago Martins foi o Nando Moura. E o Nando Moura tem atos de caridade. Tem atos de ajudar pessoas. Ajudar semelhantes. Pessoas que você já viu. O Nando Moura ajudando muita gente. E aí. Como que o Nando Moura fica ouvindo. Vendo o Iago Martins falando isso. Hein. Sendo que o Nando Moura divulgou esse cara. Porque esse cara. Como vai ser um mal. Porque naquele momento aquela pessoa está com fome. Está com frio. Você pode dar um prato de comida. E um corretor. Então você está fazendo mal a ela. Ah tem que trabalhar. Tem que captar um mote. Não sei o que. Claro que há pessoas que tem que fazer algo. Para tirá-las da miséria. Por exemplo. Para o fechamento. Por exemplo. O Iago e as pessoas que pensam da mesma forma do Iago. Por exemplo. Elas são contra a caridade. Mas por exemplo. Vão ser contra também a assistência estatal. Como por exemplo. Bolsa Família. Projetos sociais. Do governo. Porque está tirando impostos dele. Teoricamente. O Bolsa Família. É sustentado pelos contribuintes. Então ele é contra também. Então que. Então que. Ah. Que mate de fome as pessoas. Que pobres. E esse pensamento. Para mim. É um pensamento. Pouco complicado. É um pensamento. Muito relativista. Que coloca que o ser humano. Ele tem um valor. É precificado. Então. Nessa lógica. Então. O Iago e o Martins. Vai defender o aborto. Porque teoricamente. Quem defende o aborto. É para nascer menos pobres. Isso para não ter crianças passando fome. Que eles preferem. Um feto despedaçado. Do que. Uma criança passando fome. Na rua. A lógica deles. É para eliminar os pobres. Ah. Mas não. É porque eles querem. Que tenha menos pobres. Que o governo. Tem que fazer algo. Mas espera lá. Para vocês. Então. Tem que evitar. Que nasçam menos pobres. Qual que é essa lógica? Eu acho uma lógica. Um pouco. Um tantinho. Complicada. Então. Esse é o meu pensamento. Sobre o aposentamento do Iago Martins. Que eu acho que ele está totalmente equivocado. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu não estou aqui para esculachar o cara. Eu só não concordo com ele em vários pontos. Para mim. Ele ali foi. Muito infeliz. Foi muito infeliz mesmo. Então eu fico por aqui. E... Então eu fico por aqui.